Pessoal, então legal, né? Vocês viram que ele já gerou o nosso script SQL, tudo prontinho aqui, é só pegar esse SQL, levar lá para o teu banco de dados e rodar, certo? Então, botando uma SQL, isso aqui já vai rodar tudo automático, botou em outro banco, tira esse autoincremento aqui e vai estar rodando em qualquer um dos outros bancos de dados, tá certo? Então, olha só que interessante aqui agora, por exemplo, eu tenho a seguinte situação, bom, vamos criar os índices, né? Que a gente não criou os índices, que eu já expliquei para vocês lá em SQL e banco de dados que são índices, eles criaram lá manualmente e também usando as ferramentas, mas como é que a gente faz aqui com o DB Designer? Por exemplo, cidade aqui, tu clica aqui, por exemplo, com o botão direito aqui no nome, eu quero criar um índice para nome, tu pode vir aqui, daí com add coluna para selected index, tá ok? Bom, de qualquer forma, se você fizer isso aqui, ele vai estar adicionando para este índice aqui que já existe, que é o primary key, certo? Veja que ele já adicionou, na verdade, eu só tenho um índice que é o primary key nesse caso, certo? Então, se tu adicionar, ele vai ordenar por código e depois por nome, o que não faz nenhum sentido aqui. Então, o que eu quero é o seguinte, veja que o índice, ele não está not null aqui, estão vendo, né? Então, olha só, se tu, vamos criar um novo índice, aqui nós temos aqui as opções, ó, tá? O alto incremento, algumas opções avançadas aqui, mas vamos vir aqui nos índices, vamos clicar aqui, vamos dar o nome, então, dar o nome de cidade, index, nome, tá? Então, ou seja, índice, cidade, index, nome, pronto. Aí, criei ele, veja que eu não tenho uma coluna para índice. Então, agora, se tu clica aqui com o botão direito, adiciona a coluna para o índice selecionado. Veja que o primary key é o código, agora esse key é o nome. Vamos fazer aqui, olha aqui o que eu tenho, então, eu tenho o índice selecionado. Vamos fazer a mesma coisa para o bairro, tá? Então, vamos criar um novo índice aqui para o bairro, index, bairro, index, nome, né? Salvamos e agora, clicamos aqui com o botão direito, adicionamos essa coluna para esse índice. Mesma coisa, vamos fazer, então, aqui para mídia, tá? Então, dois cliques aqui na mídia. Tá, vamos inserir um novo índice aqui. Botamos o nome de mídia aqui. Mídia, index, nome, né? Vou botar assim, nome do campo. E agora, clicamos aqui, botão direito, adicionamos essa coluna para o índice. Aqui, aqui, então, mais um no endereço. Index, então, nome do endereço. E clicamos, então, com o botão direito no nome, adicionamos para ele, tá aqui. Beleza. E aqui, pessoal, que índices que eu poderia ter aqui na pessoa? Ah, então, eu gostaria de ter, por exemplo, ah, eu acho que é o nome, sim, seria legal. É, basicamente seria o nome. Eu já tenho os outros índices por cidade, por código, já existe. Vamos criar um apenas para o nome. Então, vamos criar um novo índice aqui. Veja que eu já tenho aqui quantos índices, ó. Um, dois, três, quatro. O primário é esse aqui para o seed código. Esse aqui para o end código. Esse aqui para o by código. Esse aqui para o index. Aliás, para o mid código, certo? Pode vir aqui e renomear ele. Então, por exemplo, o primeiro é para o cidade, tá certo? Então, vamos dar dois cliques. Então, pessoa, fk, index, cidade. Que é uma coisa mais entendível, né? Esse aqui, então, vamos dar o nome de... Esse aqui liga com o endereço. Então, index, endereço. Então, a pessoa, fk, ford, key, index, endereço. Tá? E esse aqui, então, vamos fazer também. Index, esse aqui vai ser para o bairro, né? Veja que está escrito aqui by código. E esse aqui, então, é da mídia. Muito bem. E agora vamos criar o novo que é para cidade. Então, clicamos aqui, novo, index, aliás, nome, né? Nome da pessoa. Salvamos. Só que não tem nenhuma coluna para ele. Botão direito. Pegamos aqui. E agora sim, está aqui completinha. Então, a nossa estrutura aqui. Vejo que ele tem aqui os índices em amarelinho aqui. Tá certo? Então, tá beleza. Está criado. Agora vamos gerar o nosso script SQL. Tá? Vamos dar o nome... Vamos gravar por cima desse banco aqui. Yes. Já está pronto. Então, se a gente vier aqui, abrir ele. Vamos abrir como bloco de notas mesmo. Vejo que, olha aqui, ó. Index, endereço, end nome. Ou seja, criamos o índice. Index, mídia. Index, bairro. Index, cidade. Aqui, ó. Tudo criadinho. Tudo beleza. Aqui, ó. Index, pessoa, index, nome. Aqui, ó. Beleza, pessoal. Tá nosso SQL aqui, ó. Prontinho para ser implementado lá no banco de dados. Então, pessoal. Isso aqui é algo, sim, ó. É maravilhoso isso aqui, tá, pessoal. É maravilhoso mesmo. Você fazer uma modelagem. Vejo que a parte dos índices, como foi fácil. A parte das chaves estrangeiras. Vejo que aqui fica fácil de eu identificar o que é que eu estou fazendo. Ou seja, eu faço quais seus tabelas estão ligadas com o quê. Aqui está dizendo cidade da pessoa. Aqui ele já cria o campo. Então, isso aqui evita erros, assim, e são uma mão na roda para o administrador de banco de dados. E, sem contar algumas coisas simples. Por exemplo, aqui, ó. Estou vendo minhas tabelas aqui. As colunas, né, relacionamentos, né, como é que são os meus relacionamentos aqui e tudo mais. É uma maneira, assim, bem simples. Mas, você pode, vamos supor que você está fazendo um trabalho para a faculdade. Você precisa exportar essa imagem disso aqui para botar lá no teu trabalho lá do Word, por exemplo. Você pode vir aqui no menu File, exportar isso aqui. Olha aqui, ó. Tem o Script, que é aquilo que vocês já fizeram, que é o mesmo desse daqui, ó. Certo? Mas, se você quer exportar imagem, você pode vir aqui em Export, exportar esse modelo como uma imagem. E aí, vamos dar o nome aqui de qualquer, sei lá, sei lá, modelo ER, por exemplo. A imagem, né. Então, beleza. Está salvo já. Isso quer dizer que se a gente ir lá no, aqui no nosso diretório, já aparece aqui o modelo ER. Aqui, a imagem dele, olha aqui, ó. Beleza. Tu pode estar vindo aqui, aqui, ó. Pode pegar isso daqui. Você vai poder, então, usar isso aqui lá para a tua tabela, lá, copiar isso aqui lá para o Word. Ou seja, é uma figura, né, é uma imagem que você poderá estar inserindo no teu projeto. Então, se tu pegar aqui o nosso SQL, aqui, opa, onde é que eu estou aqui? Deixa eu sair disso daqui. Tá? Se tu vier aqui, você pode estar inserindo essa imagem, então, aqui dentro do teu projeto. Bastando, então, de inserir, né, imagem do arquivo e selecionar aqui do teu diretório, aqui, que é o diretório onde tu salvou ele, né, pegar ele aqui e inserir dentro do teu projeto, certo? Opa, o que que eu fiz aqui, gente? O que que eu fiz aqui? Deixa eu voltar aqui aonde eu estava antes. Ah, tá aqui ele. Beleza, olha só, tá aqui ele, pessoal. Então, olha aqui, ó. Tu pode estar inserindo ele dentro do teu projeto, tranquilamente, perfeitamente. Olha só, perfeito. Tá aqui, então, o teu camarada aqui dentro do teu, sei lá, do teu trabalho, do teu artigo, do teu monografia, enfim, tá certo? Normalmente, conforme o tamanho da tua modelagem, claro, tu vai ter que colocar como anexos, né, dependendo do tamanho, porque é meio complicado tu colocar isso aqui numa página inteira, tá ok? Dependendo do tamanho do seu arquivo. Então, beleza, pessoal? Próxima aula a gente vai dar continuidade. Um abraço, até mais, tchau!